Peruana aqui fazendo a retirada, a mudança aqui das abelhas, da isca, para caixa. Qual é a variedade? Já está aí. Já está aí, né? Tem a tragonisca e a gustula. Essa foi uma captura feita dia 20 de sete, dia 20 de sete, dia 20 de dez, né? Isso. E a gente foi transferindo ela para uma caixa modelo limpa. Olha a caixa ali. A caixa desse modelo aqui. Olha o tanto de mel, cara. Muito bacana. O disco de cria ali, não foi? Agora aqui a gente vai fazer. Aqui a postura dos discos de cria. Elas fazem o disco helicoidal. Então a gente vai tentar com o maior cuidado aqui tirar. Tirar essa postura aqui. Meio delicada. A caixinha não ajuda muito. O processo tem que ser feito rápido. Mas é que a ferramenta utilizada aqui não é adequada. Qual é o risco? Se por acaso demorar muito o processo? Temperatura interna, né? E... Temperatura interna eu conhecia muito. Não pode melar. Não pode ter muito meldeiro. Então... Se eu conseguir... Tentar... A imagem é bonita, olha. Esses farrozinhos de meldo. Cuidado aqui é para não matar a rainha. Isso aqui tudo é postura. Derramou bastante mel. Interessante que... Ao colocar a postura... A rainha lá, olha. Ao colocar a postura... Interessante a gente retirar... Alguns favinhos. Fazer umas bolinhas. Para que elas possam... Reconstruir, né? Novamente. Trabalhar embaixo aqui, olha. Olha a rainha lá, caça. Deixa ela entrar. Hum, tá aí a rainha, moço. A rainha... Bonita. Verdade. Colocar aqui uns potinhos. Está muito melado. Eu vou tentar retirar os potinhos de alimento... Inteiro. Para que não... Para que não... Para que não venha... Para furir de... Surto. Não achei... Esse aqui eu vou colocar, está bem? É porque senão pode faltar alimento no caso, né? Não pode. Cara, gostoso. Nesse caso aqui... Nesse caso aqui... Hum... A gente vai... Vamos tirar o máximo possível... Não é interessante que acontecesse aqui, Paço. É. Por causa dos porídeos. Por causa dos porídeos. Que são exatamente o que se... São moscas. Ah, sim. Moscas, formigas, pode atrair também, né? Pode sim. Colocar aqui... E a fita. Agora a fita aqui, ó... A gente... Vai dar... Isso aqui ajuda bastante... Na parte de polícia. Porque ela ficou debilitada, né? O Eduardo... O Eduardo tem um cara bem ali, ó... No portão. Alô! Duda! Abra o portão! O que é? Como é que meiu isso? Estou fazendo um videozinho aqui... Demonstrando aqui um pouco aqui da... Para transferência das isca para as caixas, né? Que é um... Um dos hobbies do Eduardo aqui... Que é mais tempo levar a sério... Levar... Como um negócio mesmo, futuramente... Quem sabe, né Eduardo? Então... E o meu é diferente, né Eduardo? Das demais abelhas, né? Isso. É o meu... É menos viscoso, né? No caso... E a textura dele é o mais... Tentar tirar alguns... Alguns favos inteiros. Certo. Tentar tirar inteiro sem... Sem quebrar. Vamos... Vamos fazer a limpeza aqui... Desse... 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 Cera... É bem interessante colocar também... E aí, doutor? Como você está? Bom... Tô transferindo aí? Tô transferindo aqui um aqui, cara... Tentando aqui transferir...